Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E o seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza mano? Bom, antes de começar né, claro, deixa eu mandar os salvos aqui mano Pra galera que eu não mandei no vídeo anterior né, porque eu tava gravando o vídeo depois do outro Então não tinha como mandar salve né E hoje a lista tá cheia né velho, diz que dá como lá dois vídeos aí sem salve A lista fica cheia né, mas vamos lá Bom beleza, salves aí pro gol contra mano, é nóis, canal gol contra né O Eric Kawan mano, tamo junto O Cassio 10, o Thierry Tash mano, tá sempre acompanhando os vídeos rumo a celular até aí Tamo junto Thierry, é nóis mano Gabriel 007, Daniel Farias, Léo que sim, tamo junto mano E o grande parceiro do canal aí, LucasGamer15 mano Inclusive, eu vou pedir pra você entrar lá no canal dele Tá na descrição mano, o canal dele é top demais, beleza? E ele falou que vai voltar lá né velho, aí tá na guarda, aí sim mano O canal dele é bom demais galera, então sugiro que vocês entrem lá também No canal dele, beleza? E sugiro que você entre no canal do The Game também né O The Game não pediu salve cara, mas eu vou mandar o salve pra ele aí mano Especial pro The Game aí, tá passando alta dificuldade pra postar vídeo lá de constelato né Porque ele tá com problema no PC dele E tá ficando muito grande os vídeos dele, quase não tá conseguindo ocupar direito né Mas ainda bem que ele tá conseguindo mano, mas Desejar força pro The Game aí mano É, porque o canal dele também, pra mim eu acho que é o melhor velho de, tipo assim De pés, tá ligado? De Play 2 mano Pra mim, é o melhor mano Então é isso Entre no canal dele lá também, dá uma força lá, se inscreva lá mano Que também me ajudou muito a crescer aqui cara E, pedir que você É, pra vocês irem lá no canal dele, é o mínimo que eu posso fazer mano Bom, beleza, então vamos lá Agora, antes da semifinal da UFG Plus League mano Tem essa grande final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao cara E, espero que dê certo né cara Que é a Copa do Reis Afinal, vocês tão ligado que é chato demais né velho Mas, vamo lá velho Quase certeza que, a gente vai pegar o Barcelona na final cara Porque, vocês tão ligado que a lei do pés aqui é muito doido né cara É, tipo assim, quando a gente pega um time na Na Copa, a gente sempre pega eles na liga antes né cara Sendo que, a UFG Plus League vai ser depois do jogo contra o Barcelona Quase certeza que o Barcelona vai ganhar aqui pra gente Tipo, jogar duas vezes em seguida contra ele né Duas decisões em seguida né Mas, vamo lá Viu contra o Atlético de Bilbao Depois tem a semifinal contra o Atlético de Milão Real Betis e Málaga, beleza Se eu não jogar algum desses jogos aí O Barcelona já vai ser hoje mano Ok Sempre cinco jogos por vídeo Hoje eu tô achado com o maior ofensivo Setinha vermelha Cansado ainda Pior coisa velho, pior coisa Prevejo merda aí Eu vou tentar já abrir dois gols já pra gente ficar tranquilo Com certeza que a máquina não vai conseguir empatar né cara Música Saudações calorosas estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís Pretas Lobo Irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje Olá Pedro, deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que os estão a ver Sente-se aqui um grande ambiente de estar Um confronto entre gigantes É frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões Mas há hoje grande entusiasmo e emoção Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar Aposto numa grande batalha tática a meio campo Com uma equipa a tentar impor um ritmo à outra Início do jogo, está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda E chegamos ao momento, é verdade? Final da Copa do Rei, mano Agora entrou na área Ui, assalma E hoje não cortou a não, aquele goleiro pretinho lá Ele cata bem também Os caras de cabeça de novo, velho Ai, só os caras atacam, velho Não tem calma, né time? Podia ter feito mais com esta bola Vou marcar melhor aí, porque Como já vi, já peguei o bola duas vezes A marcação dos caras está pesada, né? Ainda está pesada A gente não vai melhorar isso, cara Então, vou esperar a temporada acabar mesmo, porque Isso aqui já perdi a esperança Já disse que a máquina vai voltar a marcar normal, né? Dizem porque eu fico na esquerda também Que eu não consigo jogar Porque eu jogando como um SA Ou como meio ofensivo Vou jogar na esquerda, né? O Ibra Uh, não chegou Pega, Ibra Ah, Ibra Sempre chuta em cima do goleiro, cara Impossível o Ibra fazer um gol, cara Na cara do gol Não tem como, não Ele fazer um gol Tem que estar sozinho ou de cabeça, cara Tipo, sem goleiro ou de cabeça É difícil, hein, cara Olha só, é isso Caramba É pra ser vermelho, né, mano Daí o quenção Mas o meu cara chegou, velho Me vergou ali, mano Simplesmente Opa, outra falta aí, mano Agora daqui vai, hein Ah, barreira, velho Merda Vai Ah, o cara não pulou, mano Quem era o Cervantes? Uh, pênalti Pênalti Boa, mano Pênalti Descone Cara, sem travões Tá ali atrás, gente Nada a ver, hein Olha só É eu, hein Ih Uh, acho que goleiro ia pegar, velho Caraca, hein Que tensão agora foi essa, velho Uma boa, mano Tá lá 1x0 na final do Copo do Rei, mano Contra a Tética de Bilbao, cara Aí sim, hein Jogo difícil, a gente precisava muito desse pênalti mesmo, hein, cara Fiquei nervoso pra bater esse pênalti Vou conversar pra vocês que Pô, achei que ia errar Antes de eu bater, eu falei assim Ah, achei que eu deveria pegar, mano Sei porquê Mas tá bom, mano 1x0 Ótimo resultado aí Pra terminar o primeiro tempo Vai acabar Boa, não recuperei ainda, velho Comigo vai ter vez, não Não te preocupe em sofrer gol Continua atacar No fim do jogo Só precisamos de ter Mais um gol do que eles É isso aí, mano Mas Um gol só, cara Pode ser dois, não, treinador Ai, ai Um gol de diferença não é resultado, cara Pra mim nunca foi, mas tá bom Opa, de chapa O goleiro catou, mano Isso é louco É que eu bati a escanteia Foi eu Vai lá, Ibra, na cabeça, moleque Ah, velho, não chegou Os passes hoje tão horríveis Eu tô encerrando tudo, cara Aqui mesmo Eu fui tocar ali, na frente Era pro Léo, mano A bola não passou Eu roubei de novo Eu passo pros caras Boa, goleiro Isso aí, mano Ua, travei cruzamento ali, mano Pra passar fácil assim também, não Se tiver ali, filho Isso aí, o Ibrahimovic Entrou o Diego Costa Saiu o maluco lá Entrou o André Herrera, né, cara Porque eu vi que é do Manchester United ali Vamos ver, vamos ver Agora entrou na área Boa, gente Isso aí, show Fiu, toma Vou passar aqui esse não Fiu Salvão, vai Ah, ô, na hora Na hora, velho Pimemo, toma Boa, mano Boa, mano Falando com a setinha vermelha, os caras marcam muito melhor, velho É por isso que eu não gosto da setinha vermelha, velho Acho que eu recebo uma marcação especial, né E pra quem não sabe, não peste uma configuração, né Que se quiser pode mexer na marcação Tipo, é Marcação pesada, né Na Master League também acontece isso, cara Se você Tiver um jogador que joga com a setinha vermelha Quanto tempo vai marcar melhor com o jogador Ou a Huntela, velho Na época que eu jogava na Master League com o Chalco 04 Pode ver no canal aí Eu tenho essa Master League aí no No canal, velho No Chalco 04 A setinha vermelha, o Huntela apanhava muito A máquina batia que batia, velho Não só nele, mas como um dos outros jogadores também Oh, acabou, mano Primeiro título da temporada, galera Ufa Talvez o único, mas tá aí Vamos junto, Atlético Meu terceiro título com o Atlético de Madrid já Duas Copas do Rei que eu tenho Uma La Liga, né Por enquanto Mas tá aí, velho Muito bom Isso aí, mano Atlético de Madrid, Copa do Rei Boa Bom, eu gostei, minha Na situação da Copa do Rei Foi insanamente insana, cara Realmente foi Tirar o chapéu, hein, cara Derrotamos o Gigante Acima de Gigante É O bagulho foi insano mesmo, velho Realmente merecemos aí Bom trabalho, aí, mano Finalmente um elogio do técnico, né Tivemos menos posse de bola ainda Tirei 8,5 ou 6,5? 8,5 8,6,5 14 gols, mano A Copa do Rei Caraca Cê é louco, hein, mano A Copa do Rei tem menos jogo que Liga de Campeões, hein Na Liga de Campeões eu acho que eu tenho menos, acho Isso Na Liga de Campeões eu tenho 12, né Se eu não me engano Vou na morada ali Beleza, todos os jogos A Copa do Rei concluído, mano Aí Campeões Olê, olê, olê Premiação Melhor jogador Fui eu Artilheiro fui eu E claro, né, mano Já de líder em assistência, mano, brincou Altas assistências E pra mim Mereceu elevar alguma coisa aí, né Cara Podia ser até o melhor jogador Porque ele deu aquele passe decisivo Pro gol contra o Barcelona, mano Foi insona, né, mano Claro que o gol do civil foi o gol de falta Mas o primeiro gol Foi que abriu tudo lá, né Beleza, então Semifinais da Liga de Campeões Contra a Inter de Milão, mano Compartir pra cima deles com tudo Não é que vai ter um descansozinho aqui Teve dois descansos Não vai adiantar muita coisa, né Mas É sempre bom ter um descanso aí, velho E vamos lá brincar nesse jogo aqui Pra gente Participar do Segundo, né Pelo menos fazer um gol Uma assistência, sei lá Não tirar 5,5 Pra mim já tá bom Então vamos lá Ah, eu queria ver a atiraria na Liga de Campeões Queria ver aqui Tô com 11, mano É 12, é 11, ó O Milho tá chegando com 9 ali Javetite, Agüero É Agora é só o Milho que tem perigo, né Que o Javetite, Agüero, ele tá eliminado Do Fudu e Mario Kart Nunca chegaram lá Quase impossível meter uma goleada em nós, né Assistência tá como Ah, tá, o Thiago Lembrei que eu mostrei o último vídeo Beleza, então vamos lá, cara Sem mais delongas Semifinal Da Liga de Campeões Ih, velho Técnico vai tá olhando Na seleção Já finaste a pontaria? Estou a contar Que Marques o gol da vitória Vamos lá, mano Talvez não seja eu, mas Importa a vitória O técnico Não precisa de ser eu, não Tem que falar com o time inteiro Então vamos lá Talvez esse vídeo fique longo demais, né Cara Vai fazer o que? É o que a Liga de Campeões Afinal da Copa do Rio Vai nos proporcionar O episódio é com certeza mais de 30 minutos Hoje nós vamos deixar mais curto possível nos cortes, cara Mas A cena de entrada é essencial, mano Não posso tirar É muito bom isso A gente tem que aproveitar, né Porque No PS 2018 Com certeza eu vou trazer pra vocês No PS3 também Não vai ter cena de entrada, mano Certeza que não vai ter A Konami não vai ouvir a gente É Então a gente tem que aproveitar aqui mesmo no Play 2 Que enquanto tem aqui, né Pelo menos aqui nunca vai sair Porque a Konami não produz mais jogo pra cá Então tem que aproveitar a cena de entrada ao máximo, cara Ao máximo Não é enjoativa É maneira Numa grande batalha tática, entendeu Com uma equipa a tentar impor o Ritmo É tudo certinho Inclusive na Liga de Campeões Pelo menos só nos jogos importantes A gente tem que deixar Porque Quando eu trouxe a série de Master League no PS 2018 no Play 3 A gente não vai ter isso não, velho Não vai ter isso não Infelizmente não vai ter, velho A gente tem que aproveitar ao máximo Peguei o braço dele de novo Vocês viram, mano Vamos lá jogar contra o meu ex-time Então O meu último time, né Que eu joguei Desde que eu entrei no Atlético de Madrid E o Inter de Milão, cara Inclusive Brilhei lá, mano Brilhei, mano Peguei minha bola de ouro pela primeira vez E única, né Por enquanto Eu gostei de ter jogado lá, mano Melhor time pra se jogar, sem dúvida É o Inter de Milão Vamos lá Vamos lá Cruzamento na cabeça do Ibra, mano De voleio, mané Boa, Leo Caraca, assim, um gol lá, assim, velho Cruzei pro Ibra Tanto tensão, né Eu não botei curva no cruzamento Por isso que a bola não chegou lá Ih, mano É Vitor Valdez que tá ali Caraca Eu achando que ia ser o Juan Danovic, né Será que ele se aposentou? Nem eu vi Boa, Juan Fez merda, hein, Juan Fez merda, hein, Juan Não foi assim que eu te ensinei, rapaz E tá lá Deu mole e tomou Boa, mano Tá lá Uh A zero 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 Pra um stade, né Estranho Ele sempre joga em casa, né Um estádio parece Vicente Poderão Mas tá lá Já abriu no placar, mano Deu mole Eu vou fazer mesmo Porque a gente quer o título, velho A gente quer o título Zoumar, cuidado, velho Cuidado, Zoumar Oh Boa, mano Curto ar, tranquilo e calmo Super bem posicionado Sempre Boa Achei quem aí Ah, mano Falta do Ibra Ele foi tirar no carrinho Pra chutar a bola E acabou Acabou acertando o cara Deu certo, deu certo Nossa Nossa Essa gagueira Fortaça Aí Cês viram, mano Logo ele vai ficar em mim, mano Boa, Jade Pô, ninguém cabeceia, cara Ibra perde muito, cara Mais alto e perde, mano Bola alta Falou Olá, tchau Uh, tira, tira Nossa, achei que entrar, hein, cara Maury Cardi tem um chute Insano Olha esses zagueiros de novo, velho Olha esses zagueiros de novo Caraca, não tem que passar dele, não, velho Impossível Namedic Ah, o Namedic Que que seja Enquanto tiver dois marcando Enquanto tiver dois marcando Só se ele vier sozinho Se ele vier sozinho Eu não consigo passar dele Mas com dois marcando Quase impossível Uh, Belfodil Maricard e Belfodil no ataque, mano É pra ferrar a noi mesmo, né Ah Que isso, mano Lindo fernambola E tem de novo a bola Procura alguém na área Vai marcar Ah, velho Pô, mano Eu fiz de força e jogaram toda Pra fazer isso daí O meu é que tá muito cansado, velho Tinha mais chance, hein, velho Faz alguma coisa Tinha mais chance, hein, velho Tinha mais chance, hein, velho Não dá, né O cara veio debaixo de marcar também Só o aflário Só veio marcar quando tá passando Isso aí Vitória boa Porém, resultado Muito bom, né Mas o importante É que a gente não sofreu fora de casa Em casa, quer dizer Olha esse chute, mano Se o chute do Leo fosse Ia ficar muito bolado, cara São golaço, velho E o meu agradecimento é Luiz Freitas Lobo Junto a mim Bom trabalho Eu sabia que podia contar contigo De nada, mano Só me escalar, velho Não faço nenhuma merda, treinador Só me escale, mano O quê? Ah, olha isso, mano Por quê, cara? Só me fala isso Por quê, cara? Caraca, mano É pra me ferrar, cara Certeza, mano Certeza, cara A gente vai ser eliminado A gente vai ser eliminado Não vai aguentar, cara Não vai aguentar Eu vou... Não, eu vou assistir, velho Esse jogo De maluco Eles querem apelar Isso sim, mano Eu não confirmo nesse resultado Simulado, não, velho Tá louco Caraca, mano Só o que eu falei, viu O técnico sempre me escala Falei, só me escalar, técnico Só me escalar Não faz sentido Não ter sido convocado, cara Entendeu? Eu tava com o mesmo Mesma fadiga Mesmo cansaço Agora eu tô com a setinha melhor E ele não me escala Por causa disso, velho Acho que tá seguro Pra ganhar Tá certo O técnico muito bom, hein, velho Agora eu vou pular Essa cuticina aqui pra Eu não tô jogando, então Vamo lá, velho Fiz uma coisa Deixar melhor um momento Pra vocês aqui O site é normal, mano Quero ver esse jogo Detalhe a detalhe, mano Eu sei que a gente vai partir Pra cima, cara Mas mesmo assim, cara Qualquer jeito Não é bom deixar O resultado simulado, não Eles querem roubar a gente Isso que eles querem O PS é igual O governo brasileiro, né, cara Pode roubar os outros, cara Boa Bom passo pro Arda Agora o Hanok Tá aí, né Quando eu tô jogando É na Medici Tá ali na marcação A gente só não toma um gol, cara Pelo amor de Deus Não toma gol, cara Marcação Pesada nos cara Marcação Oi Ah, meu Deus do céu Ai, meu coração, mano É sério que o time vai ficar Só na defensiva, velho Bora, gente Acorda aí, porra Começar a tocar a bola Pegar posse de bola A gente precisa Dominar o jogo Se dominar o jogo Já acabou, já, mano Nossa A gente tem que fazer um gol, cara Que vai ser difícil, né Estão de novo Descola no escanteio Qualquer coisa, mano Os caras são bem mais fortes que nós Olha o Jade, ó Se eu não tô em campo O Jade tá aí pra criar jogada, velho Entendeu? Voltou e cruzou Voltou e cruzou, Arda Não tá com condição Marca Poder jogar individual, não, mano Ah, Jade Corre, Jade Assim fica difícil, né Não pode elogiar Que os caras começam a fazer merda Desde agora Acabou o primeiro tempo Por enquanto Tudo tranquilo, né Bola não passa Do meio campo Mas será que o time Não consegue fazer nada Assim é bom Assim é bom Mas aquela bola, velho Se vai Tá louco Vamos ficar aqui no banco, né Nem no banco Ali na área VIP Nelestade Torcendo ali pra não dar merda Mas com muito esforço E garra Marca, marca, marca Marca Pelo amor de Deus Isso Arda Turano Boa Ibrahimovic Opa O juiz Caraca Nossa, show Faz isso comigo não, cara Fala que se é pênalti ali Eu fico doido, cara Na moral Calma, gente Calma, gente Estão dominando o jogo agora, cara O agulho é só fechar Isso, mano Pega, Jade Pega Se mais tudo Isso Zika das Galáxias Muito bom Isso Calma, isso, gente Coletividade, ó Quando a coletividade pesa, mano Vocês ficam muito insano, velho Assim que é bom Calma, gente Falta não Vai levar o time desde todo lá pra frente Aí, ó Entrou o Cervantes No lugar do Arda Turano Não tava rendendo muita coisa, não Não tava rendendo muita coisa, não Fez certo agora o técnico, mas Fez errado em não me escalar, velho Ah, meu Deus Olha o outro show deles aí Boa, Cervantes Pega, pega Opa, isso Falta Dez minutos só, cara Dez minutos, cara Sai o Ibrahimovic Claro, sempre acontece isso, né Vai ficar a do nome do goleiro, velho No final da temporada Que eu vou saber o nome do cara Nossa Que... Ah, impedido Mesmo assim não ia fazer Que é ruim Se der oposta Saiu o Leão Tomário Soares Tá acabando, hein, cara Pelo amor de Deus, gente Não vai? Não me surpreender no final, não Só se for com um golzinho Nossa, claro, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ô, Jacques É muito zico Gosto muito de tu, cara Caraca, hein, velho Estamos na final, mano Inter não reagiu Oh, oh Com direito a gol Que que eu falei, mano Só me surpreende no final Se for gol nosso, cara Boa, Mario Soares Tá lá, mano Uh A zero 2 a zero no agregado Para liquidar de vez Estamos na final, mano Certeza que vai ser o Barcelona, velho Vamos lá, mano Gol de game, velho Tá comentando o vídeo dele lá Parece que a gente tá jogando Monstralato online, cara Porque nosso Monstralato Tá interligado, né, cara Como é que pode? A gente tá disputando com o Barcelona Pra ganhar a La Liga E tamo disputando com o Barcelona Pra ganhar a Champions League, né Eu não tenho certeza ainda, né Só o Barcelona, mas Tudo indica Que vai ser o Barcelona, velho Eu não vi o resultado Do primeiro jogo Mas tudo indica que vai ser ele Tá lá Foi bom ter assistido o jogo, mano Foi bom Certeza que a gente não ia passar No resultado simulado Quem foi o melhor jogador? Ah, não teve? Ah, foi Ah, tô olhando No time deles aqui Mario Soares, né Entrou pra fazer o gol da vitória Muito bom Eles agora Tô escalado, né, técnico Falei que ia ser o Barcelona, velho É o que a gente vai pegar Contra o Barcelona aqui, ó, cara Se não fosse pela 36ª rodada Acho que não seria eles na final Mas sempre Sempre quando tem Um jogo assim Antes Sempre vai ser eles, cara Deixa eu ver Quando é que foi o jogo deles Dubai, Munique e Barcelona Eu achei curioso pra saber Vamos lá 4x4 O Barcelona ganhou com um gol fora No primeiro jogo Foi 4x4, velho Caraca O segundo jogo foi 0x0 Ô, louco, hein Muito bom o Barcelona Jogando fora de casa o primeiro Fez 4x4 Sempre quando o Barcelona e Bayern Sempre É Sem a goleada Tipo, sempre Um resultado muito alto O Barcelona sofre muito gol, cara Olha só Desde a oitava de final Contra o Contra o Sesc A Moscou Foi 4x3 Aí depois foi 5x4 E agora 4x4 Agora vai ser 5x4 pra nós Nooo, zoeiro, mano A gente tá aí, ó Assim como não No coisa do The Game A gente termina a final Contra o Barcelona E também estamos disputando A La Liga com eles, né Só que diferente do The Game A gente tá atrás Do Barcelona Não vou salvar, não Tô viajando aqui Vamos lá, então Jogo contra o Real Bet Mano Da 34ª Rodada da La Liga, mano Tô pensando até agora, cara Se aquele carrinho do show Fosse pênalti, você ligado Eu ia ficar muito brabo, mano Independente, não sei, cara Porque se eles fizessem gol lá A gente tava perdido, já Certeza que o time Não ia conseguir se recompor Porque ele mesmo Que ligou no final Mais atleta de Madrid Atlético, né, cara Time de Libertadores Vamos lá jogar aquele Que é atrás do Real Bet E torcer pro Barcelona perder, velho Partiu E começa a partida Os cara Boa, mano E tem goleiro, mano Nossa, que passe, mano Nem sei quem é quem Mas ali, velho Vamos lá, o Coco O Coco que deu o passe de cabeça Pra fazer o Mário Soares, né Gol de cabeça Nossa Ela nem veio pra mim Ah, velho Nossa Isolou ainda Acho que ele ia fazer Nossa, que realmente Fui certeiro, mano Era só fazer É só testar, mano Cara, deu uma testada De... Com efeito Muito estranho Bate Bolaço, mano Que isso, hein, A Naturan Caraca, velho Isso aí, mano Isso é raça de quem Quer ser campeão mesmo O laço da peiga, mano Vocês viram? Ó Tentei dar com a rinha Ele não conseguiu pegar E depois o lado da Turan pegou Só teve trabalho De colocar lá no ângulo Mano, e tá lá Ele não conseguiu chegar O laço do Arda, mano Um A zero Boa Também rouba a bola aqui, hein Também rouba a bola Toma Tá lá também, caramba Ó Não deixa apagado aqui, não, filho Tomou ali Ficou, atu Bati e tá lá, mano Dois A zero Boa Quem é? Que jogaram, hein, velho Caramba, o Leo, velho O Leo é bom demais, hein Seria ele o melhor centroavante Pé direito Tá lá, mano Boa, mano Tá lá Nossa, assiste erradão Então o goleiro não pegou Três A zero Assistência do Cook ainda Ele bateu lateral Acho que ainda ia contar Mas contou Ah, velho Esse passe era pro Pra quem tava chegando ali O Cervantes Sei lá Olha só, mano Caramba Faz Boa, mano Caraca, acho que essa é a minha primeira Acho que a segunda assistência que eu dou, normal, velho Tipo, sem ser descanteio Ou de bola parada Boa, Leo Acho que ele é o melhor centroavante mesmo, hein, velho Também tu fez esse gol aí pra tu se firmar aí, cara Quem sabe tu não Joga final como titular da UFTPOS League Ah lá Joguei pro Leo O Angloman Sem chance para o goleiro 4 a 0 Cervamos de vez logo Mostrando pra O Barcelona Quem quer ser campeão de verdade, cara Mostrar aqui contra eles Não vai ter vez não, hein Olha o Lilete Aqui tem goleiro, mano Porto A Sofremos nenhum gol hoje, mano Nenhum Nenhum Ó Não tem time Não, no Barcelona vai jogar uma tormeria, cara Nunca que vai perder isso aí Cara, no próximo jogo então, cara A gente vai ter que, sei lá, mano A gente vai ter que pegar contra o time muito forte, cara Sei lá Atlético Bilbao Valência Qualquer time de peso aí, cara Porque Não vai dar certo, cara A gente vai ganhar do Barcelona e vão com um ponto de diferença, entendeu Então Caraca, a gente deu muita mole, cara Nas derrotas aí Os jogos que eu não fui escalado O resultado simulado Isso tá me lembrando muito o Barcelona dessa temporada aí, velho 2016 e 2017 Que Deu muito mole O Real Madrid deixou Deixou a deixa, né Digamos assim Era só o Barcelona ganhar E deu vários mole Ó Master United Me olhando aí Provavelmente não esteve no seu melhor dia Mas mostrou alguns jogos brilhantes Como assim, mano Dois gols, uma assistência Não é o melhor dia O Real Madrid também falou a mesma coisa Tem o West Bromwich Raio Valencano Que é bizarro estar aí me olhando O time nem tem condição financeira Pra me levar daqui, velho Caraca, o Barcelona perdeu, mano Boa, Meria E olha, reclamando aqui, né, velho Caraca, ganha de 2x0, velho E quando passa o jogo contra quem? Contra a Sevilha Mano do céu É agora, gente É agora Tô sentindo que é agora Pra gente finalizar o vídeo na liderança, hein, cara Tô sentindo que é agora, velho Vamos lá Vamos lá Ganha do Málaga, cara Agora tô com sede de liderança, velho Olha, só Aí tudo certo, velho Segundo atacante Setinha verde Capitão Barcelona vs Sevilha Tudo certo Tudo certo É agora que a gente pega a liderança, hein, velho Oh, oh, oh Atleti da lei Oh, oh, oh Vamos lá, mano Sempre lá, hein, Málaga Agora a gente vai pegar a liderança, hein, velho O Barcelona não tá vacilando muito em casa Você tá vendo que a gente só tá perdendo em casa, velho Sem apelar o Málaga Falei Olha isso, que mentiroso Pegou na pontinha do pé Pega, pega, isso Málaga vai ter vez contra a gente, não Vai marcar Vai Boa, que jogada individual, hein, velho Impei tudo e todas, ali, ó Impei o goleiro, mas o cara De trás tirou ali, ó Não vai ter vez não, mano E tá lá Uh, um a zero em nove minutos Vai ter vez não, fala aí Apelação, nada Os cara, meu Deus do céu E o outro meio parado, né, cara Só tá fazendo pega-pega mesmo, velho Mas agora, no segundo tempo aí O cara reagiu, era quase, foi o gol Achei que ia ser Mas vamos reagir também Achei barato assim não Toma Batou, não fez, eu bati e fiz, velho E tá lá Dois A zero Boa Deu muito mole agora, hein Se não fizer, Ibra Ah tá Pô É sacanagem já, né, cara Depois de muito tempo, um gol do Ibra, hein, cara Acho que é desde o episódio 91 que ele não faz E aí tamo no 99 Caraca, hein Tá louco Tá aí Totalmente gol do Ibra, mano Acho que ele erra ainda, hein, cara E eu achei que ele erra, velho Dá pra bater de primeira, né, mas tudo bem Olha lá Três A zero Achei que ainda Uh, achei que ia fazer Marcação pesada Eu tô fazendo estrago, hein, cara Só me deixou mais forte, né Esse negócio de marcação pesada Toma Ah lá Apelar contra a gente não Ah, louco apelou, não é mais A gente não tomou muita coisa, não Boa Ah, mais uma vitória em casa Cadê o Barça, ganha duas Ah, ganhou de Sevilla, mano Bora aí, né Nós contra eles mesmo, cara Resolvi contra eles Porque não vai ter jeito Certeza que é isso Mano do céu Já deu uma hora de gravação aqui Eu tô doido, né Ainda bem que não tô muito cansado, né, velho Um bloquinho Sim, um bloquinho Não Isso já ajuda a vida bastante Bom, vamos ver então O Liverpool ganha a Europa League Parabéns, Liverpool Finalmente, né Ganhou E depois de ter eliminado a gente na temporada passada Nas quartas de final Muito cedo, cara Eu fiquei muito bolo com aquilo Mas tá bom, né Fazer o quê? Bom, no último No próximo vídeo eu mostro tudo pra vocês Resultado direitinho e tal Ih, cara Vai ser muito bom, cara Vai ser muito bom Vai ser final da Liga de Campeões Já vai ser A decisão da Liga contra o Barcelona, cara Mano, vai ser muito bom Muito bom mesmo, cara Quem diria que essa temporada fosse Tão melhor quanto a passada, né Passou por várias emoções aí Inclusive na fase de grupos, cara Poxa Realmente desmereceu, cara O vídeo que a gente jogou Contra o... Foi contra o Toulouse aqui, ó Esse 1x0 Caraca, foi Emoção até o fim Até o fim, mano Eu recomendo que você assista esse episódio aí Talvez eu vou deixar passando no card aqui Se eu lembrar O episódio que... Realmente fez essa temporada valer a pena, cara Foi ali que eu vi que... Que essa temporada a gente ia ser... Dominante de tudo, né Bom, mas então é isso Valeu, falou E sábado, mano Não percam esse episódio número 100 Muito especial Em que a gente pode levar dois títulos muito importantes E que talvez eu possa ser o melhor do mundo de novo, né Quem sabe Mas então é isso Valeu, falou E... Até a próxima, galera Tamo junto Ah, galera E outro também Recomendo que... Talvez Eu não sei se eu fiz ainda, né Se teve alguma coisa Um problema na internet e tal Mas... Ontem Na terça-feira Na terça-feira Não, hoje mesmo Na quarta-feira Meio-dia Saiu o vídeo de... Da Copa das Confederações Uma nova série que eu tô fazendo aí É... Em homenagem a Copa das Confederações Tá acontecendo de verdade Tô fazendo no FIFA aí, mano Então... Vem lá que tá muito da hora Beleza? Vocês estão lá, mano É nóis